Chama! DJ Mortão, Josinho, Cadinho, Jazz Te liguei, mó saudade da sua sentada Que é impossível te esquecer Aquela madrugada de prazer De quando eu tocava seu corpo, sua mente E fazia enlouquecer, olha a conexão da gente Vamos fazer acontecer Eu tocava seu corpo, sua mente E fazia enlouquecer, olha a conexão da gente Vamos fazer acontecer Eu lembro que cê me ligava com vontade da danada E eu tava de boa em casa e cê doido pra dar um ataque Eu vou ficando embaixo pra cima de lado Gamado meu rebolado de... Eu lembro que cê me ligava com vontade da danada E eu tava de boa em casa e cê doido pra dar um ataque Eu vou quicando embaixo pra cima de lado Gamado meu rebolado de quatro Eu vou quicando, quicando, quicando de quatro Eu vou quicando, quicando, quicando de quatro É mais uma do DJ Mortão! Chama ela que ela vem, oh! Olha o movimento do cara danada Faz com a rabo, ela vai em cima Vai embaixo enquanto na pô, tranca etapa Ela senta e trava, senta e trava Chama na atenção dos caras Ela vai em cima, vai embaixo enquanto na pô, tranca etapa Ela senta e trava, ela senta e para Eu lembro que cê me ligava com vontade da danada E eu tava de boa em casa e cê doido pra dar um ataque Eu vou quicando embaixo pra cima de lado Gamado meu rebolado de quatro Eu lembro que cê me ligava com vontade da danada E eu tava de boa em casa e cê doido pra dar um ataque Eu vou quicando embaixo pra cima de lado Gamado meu rebolado de quatro Eu vou quicando, quicando, quicando de quatro Eu vou quicando, quicando, quicando de quatro Eu vou quicando, quicando, quicando de quatro É o DJ mortão, Josie e Cadinho Tem que respeitar É a 10 do piseiro, vai, vai, vai O DJ mortão, Josie e Cadinho Chama pela que ela vem Oza no hibiki de Tontonから ali